O adversário difícil. Sabem que o ataque da Argentina é envolvente, é rápido, delgado, é um jogador que faz gol de tudo quanto é jeito. Tem jogadores excelentes como Ortega, número 10, Cláudio Lopes, número 9, Morales, número 11, próprio Bacedas. Mas o Brasil também tem Juninho, que é uma peça importante, tem Caio, tem Sávio, esse goleador extraordinário, Beto, que entrou bem no time. Aí estão os dois capitães, Bacedas pela Argentina, Carlinhos, pela seleção brasileira. Vamos ver na tirada do tosse, o vento sopra forte, aqui sopra o vento o tempo todo. Toda a cidade de praia é assim mesmo, é o tempo inteiro, e o vento está em diagonal, da esquerda para a direita. Ou seja, ele está agora soprando contra o gol da Argentina, em diagonal, não é de frente. Pela posição em campo, o Brasil vai ficar exatamente com o vento a seu favor, nesse primeiro tempo. E o Pascual está ali perto do Zagallo, do Banco Brasileiro, a temperatura é baixa, né Pascual? O Zagallo, depois de passar as instruções no Banco de Reservas, deixou agora as últimas instruções para o Zé Maria e para o Roberto Carlos, para serem transmitidas pelo administrador Américo Faria. Foi o Américo Faria quem foi na beirada do campo e passou as últimas instruções para o Zé Maria e para o Roberto Carlos. Que são as seguintes, para os dois no início do jogo não saírem muito, sentirem o clima da partida. Depois, aí sim, já sabedores do que pode acontecer, poderão jogar naturalmente seleção brasileira que tenha ao seu favor o empate. E tem uma explicação, porque nessa segunda fase, a seleção brasileira marcou muito mais gols do que a seleção da Argentina. O Brasil marcou oito e sofreu um, tem um saldo de sete gols. Ao contrário, o time da Argentina só sofreu um gol até agora, Luciano. Da seleção do Chile, olha, faz um tempão que o time da Argentina não sofre gols nesse campeonato. E ainda dá tempo de você ligar e participar do sorteio de um automóvel zero quilômetro. Basta você ligar e dar o resultado entre o Brasil e a Argentina. 0,911, 0,013, se você acha que dá Brasil. O empate é 14, Argentina 15, 0,911, 0,15. R$ 3,00 o custo da ligação e ligue quantas vezes você quiser, hein? E já saia no final da transmissão, o sorteio é hoje. Com zero quilômetro, o Elia Júnior é pequeno e começa a decisão aqui em Mar del Plata, sai a Argentina. Vamos ver os primeiros instantes. Tenho muito medo desse primeiro instante do jogo. Pressão é grande, são 30 mil argentinos. Aliás, 31 mil, 241. Bilheteria já está fechada. 536 mil, 734 pesos. 536 mil dólares a arrecadação. Casa lotada, tomou a Maral. Tentativa do Caio abrindo nas costas do Juninho. Juninho saiu com o bolo e tudo aqui, o Bandeirinha. Diz que não, que bom, hein? E naquilo que o Zé Maria saia jogando, o Morales, número 11 da Argentina, tocou pra fora. Caio. Bem Narciso. Aliás, o Narciso com o Carlinhos fizeram uma promessa ali que o time do Brasil vai mostrar que a zaga não é tão fraca assim não, hein? Armas de Argentina ali atrás. Você está aqui na Bande, Brasil e Argentina. Baceda chegou ali pra dominar, Almeida também. Bom corte de cabeça do Flávio Conceição. Sábio. Isso, Sábio. Vamos partir pra cima dele. Isso, ganhou de dois. Vai lá pra grande, era bom momento. Olha o cruzamento pro Caio, afasta a zaga, o rebote é do Brasil, é do Brasil. Tentativa lá ainda do Caio, afasta a seleção da Argentina, mas já chegamos assustando, hein? E agora é a vez deles, não, Carlinhos, cortou bem, capitão. Roberto Carlos. E o caminho do lado esquerdo do ataque do Brasil sempre é muito bom. Sábio. E o Sábio começou animado, hein, amigo? Olha só, falta. Começa bem o atacante do Flamengo. E pra intimidar, Luciano, o jogador número dois, Rothen, chutou a bola propositalmente contra o Sábio. Aliás, o Sábio nos disse hoje na matéria do Jornal Bandeirantes que ele conhece o caminho das pedras pra furar o bloqueio da Argentina. Na maca dos dois minutos você vê a câmera colocada atrás do gol do goleiro da Argentina, o Cavaleiro. Barreira da Argentina cobrindo o campo de direito. Tá ventando a favor do Brasil, hein? O Roberto Carlos já chuta forte com vento contra, imagina a favor. O estádio inteiro apupa a cobrança pro Roberto. Dentro da grandeira Amaral, Beto também. Vão lá pra sobra. Bateu o Roberto. Flávio e Conceição. Procurava Amaral. Quarto zagueiro, o Pass. Ele juntamente com o Rothen. O Pass está mais pela direita, o Rothen mais pela esquerda. Veio buscar o Ortega. Repare esse jogador aí. Habilidoso. Velocidade. Vai Ortega. É, mas o Flávio estava bem colocado. Amaral. Rothen. Sorin. Coralhas. Quando a Argentina tem a aposta de bola, o Brasil também se fecha bem. Ganhamos esse arremesso lateral de graça, hein? Cada capítulo há uma decisão. Vem aí, ô campeão. A novela do jogo da vida. Nesse café, os melhores grãos, o melhor sabor. Por que não agora? E o Amaral não gostou da entrada ali. Tem jogador da Argentina. O Amaral perguntou pra ele, você tá maluco, rapaz? Lombardi. Veja a sobra aí pra equipe brasileira. Narciso. Beto. Do pivô da intermediária, campo defensivo do Brasil, trabalha bem a posse de bola. Mas aperta os argentinos. Lombardi. Barcedas. Barcedas. De novo o loiro, Lombardi. Sabe, tem que fugir. Ah, mas antes dele fugiu o Amaral. Caio. Juninho tocou de cabeça pro Caio. Vai na velocidade, se devolver pro Juninho, complica pra Argentina, hein? Ainda o Caio. Pra quem vem de trás. Juninho. Olha o Zé Maria. Bem, Zé. Mas tava atento ao lateral esquerdo, o Sorim. E o arreveço é brasileiro. O Brasil começa jogando em cima da Argentina. Deu bandeira, o último toque de bola do brasileiro. Casa cheia, bonito, tudo em ordem aqui na Argentina. Narciso. Esse é o Morales. Deixou ali pro lateral esquerdo da Argentina. Sorim. Os suplentes. Você acompanha no banco de Daniel Passarela. Carlinhos. Torcida tá sentindo que o time precisa de apoio, porque o Brasil começa melhor no jogo. Seria pro Carlinhos. Chegou Ortega. Veja Flávio Conceição, levou vantagem. Delgado. Esse é o perigo. Falta o colombiano. Tá em cima. É um árbitro novo. Tem apenas 25 anos. Certo, Pascual? 26 anos tem o árbitro colombiano. Ele apitou o Brasil e Peru. 4 a 1. Vitória brasileira. E apitou o Brasil e o Uruguai no empate em 0 a 0. O time da Argentina tem bons batedores. E o capitão. Bateda. É o que bate mais forte daí. Mas já saiu da bola. Dois jogadores próximos da bola. Sorim. Lateral esquerdo. Delgado. O Dida preocupado. O goleiro que é enorme. Esse goleiro é alto demais. Estava vendo o treinamento de goleiros. É impossível que o Dida por cima tome bolas cruzadas. Porque ele é impressionantemente alto. Mas é novo, está aprendendo. Ganha escanteio a seleção da Argentina. Agora vamos ver, hein? Vamos ver a formação de defesa do Brasil ali para a cobrança do escanteio pelo lado esquerdo. Zero para o Brasil, zero para a Argentina. Olha lá. O zagueiro foi lá para a grande área, hein? É o Rothschild. Ah, Dida. Agora foi bem, né, pessoal? Não deu rebote. E olha que o passe chegava com perigo. Ele tomou a frente do jogador argentino e ficou com a bola. Seleção brasileira, Luciano, até que tentou voltar hoje de madrugada às três horas da manhã. Mas isso não foi possível, porque a aeronáutica argentina não permitiu. O pedido deveria ter sido feito com um mês de antecedência. Então amanhã, às 13 horas, a seleção do Brasil deixa aqui Mar del Plata. Sai por cento às 13, chegando às 15, em Cumbica, num voo especial. Delgado. Olha o Delgado. Roberto Carlos. Por cobertura, a bola vai passar para a frente do Dida. Está certo. O tiro de meta favorece a seleção do Brasil. E os aplausos. O torcedor veio para o estádio, quer ver um bom espetáculo. Está vendo, Tostão? O jogo começou em bom ritmo, né? O Brasil começou bem, já teve uma boa chance de gol. Com o Sávio em duas boas jogadas. Há uma preocupação dos dois laterais do Brasil, principalmente o Roberto Carlos. Com você, Luciano. Olha o Sávio descendo aqui pela direita, tem o Zé Maria. Amaral. Mas existe uma preocupação... Deu madeira ao arredor. Desculpa, o Sávio. O Roberto Carlos está ficando muito atrás, porque ele está com medo do lançamento entre o Narciso e as costas do Narciso, quando ele tentar apoiar. Essa é a estratégia do time da Argentina. Delgado tentar receber nas costas do Narciso. Por isso que o Roberto Carlos está jogando muito colado ao Narciso. Ele tem que ter cuidado à entrada do lateral. Aí o Beto tem que pegar a entrada do lateral direito da Argentina. E você, de todo o Brasil, tem tempo de ligar e participar da Brasil-Argentina. Ligue agora. 0-900-11-0013. Brasil. 11-0014. Empate. É bom, hein? 0-900-11-0015, Argentina. 3 reais o custo. Você liga quantas vezes quiser e participa do sorteio de um automóvel zero quilômetro. Logo após a partida. Levantou Carlinhos. E é para o Sábio. Cortou foi o passo. Delgado. Lançamento é bom no passado da zaga. Fechou Cláudio Lopes. Cruzamento de primeira. É que o Ortega é baixinho, né? E agora é a vez do Brasil. Precisa sair na velocidade, mas me plecaram o Juninho ali. Porque hoje tem uma característica muito especial. Os dois ataques são rápidos. Quem está atacando tem que ficar de olho na retaguarda. O Zagallo já deu uma corrida ali, Pascoal. É para chamar o Zé Maria para avisar que a bola está indo nas costas dele. Que o Lopes, o Piojo Lopes, o Piolho Lopes, como é chamado aqui na Argentina, cai muito para os lados, exatamente atrás dos laterais. Aí voltou o Zagallo correndo ali. Juninho. E o Beto acabou não aborrecendo, não cabeceou, não fez coisa nenhuma. Deu de presente ali para a seleção da Argentina. Está impedido, está impedido. A defesa estava corretíssima ali, marcando, deixou livre, tostão. Então o detalhe importante, tático do jogo, é que a Argentina joga com os dois atacantes caindo entre o zagueiro e o lateral. Isso é muito perigoso, porque os dois laterais nossos são fortes no apoio. Então, Roberto Carlos, olha lá. Está chegando lá, cruzamento, é bom, Alonçávio! Alonçávio! Barra direita do goleiro da Argentina. Quase, quase inauguramos, mas dava o bandeira posição irregular, Pascoal. O auxiliar número um, Jorge Arango. A bola não tinha nem saído do Roberto Carlos, ele já estava marcando impedimento, hein, Luciano? Atenção ao Jorge Arango, hein? É verdade, porque na repetição, quando a bola chega no Sábio, evidentemente que ele está à frente, mas como um lançamento que prevalece, não sei não, hein? Sai a Argentina. Rotten, é um jogo de gigantes aqui no pré-olímpico. Nossa senhora, o Beto deu um bico para trás, rapaz. E a bola chega lá onde está colocado o goleiro, que é o nosso Dida. Diga, Tostão. Completando o meu raciocínio, nós precisamos do apoio do Roberto Carlos e Zé Maria, porque essa é a grande qualidade do nosso time. Mas ao mesmo tempo, os dois têm que ficar atentos na jogada, nas costas dos zagueiros. E não dá tempo deles cobrirem os dois zagueiros na bola que é lançada justamente nesse setor. Sai o time da Argentina, o jogo é rapidíssimo, a bola não para aqui em Mar del Plata. Cortou o lado do Conceição. O Caio vai apertar um pouco a marcação, aperta o Sorinha ali. O Amaral apertou e ganhou, olha lá. Morales voltou, voltou bem. Do lado direito, vai se mandar o Lombardi. Esse daí é exatamente o número 8, o Baceda. Contra dois, e complicou, mas foi na bola, Narciso. Foi na bola, Narciso, com muita determinação. Quando ele tomou a pinta do Cláudio Lopes. Aliás, os dois tomaram, hein? Roberto Carlos e o jogador Narciso. Essa aí é a repetição pra você. Mais um escanteio pra seleção da Argentina. Atenção, defesa brasileira. Dois escanteios a favor da Argentina, nenhum para o Brasil. São os números da Datafolha. Olha o toque de cabeça de Ida, apenas olhou a tiro de meta. Tiro de meta que favorece a seleção do Brasil. Cada capítulo é uma decisão. Vem aí, ô campeão. A novela do jogo da vida. Guaraná Antártica. Este é o sabor. Muitos telões ligados da Band em todo o Brasil. Lá no Vale Esporte Bar em São Paulo. Uma saudação especial a você que está aí no nosso Esporte Bar. No El Turfi, no Rio de Janeiro. Que é o Esporte Bar do nosso querido Ricardo Teixeira. E que só vê a Band, hein? Grande abraço a você aí que está com a maquininha já do Chope ali, estirando direto, hein? Que maravilha. Revolução do Sorim. Foi falta acometida pelo Flávio que subia. Se apoiando no jogador, Ortega. E lá vai Ortega. Morales. Hum, condição ilegal. Que bom, hein? Porque senão ia complicar, Pascual. Quem penetrou foi o Sorim, viu, Luciano? E aí a intenção estava até para ele ir na bola. Aí quando a bola estava chegando, o Bandeira marcou o impedimento. Favorecendo a seleção brasileira. A galera ficou maluca, hein? No próximo sábado, Aracatuba, Palmeiras. Estaremos aí dando um abraço em você, de Aracatuba, hein? E Mar del Plata para Aracatuba com o líder, o Palmeiras. E hoje fez 3 a 1 em cima do Guarani. Sábio. Pola colocada de lado. Você reparou que a marcação é individual. O lateral direito da Argentina Lombardi sai. Onde o Sábio vai, ele vai atrás. É a ordem do Passarela. Cobrança para o time brasileiro. Amaral. Flávio Conceição. Viu bem o Beto, hein? Esse viu melhor ainda, Roberto Carlos. Mas chegando do lado esquerdo, cruzamento com um veneno danado. Mas não dava para botar a cabeça na bola ninguém. Tiro de meta que favorece a seleção da Argentina. Luciano. Oi. Você lembrou o Aracatuba. Aracatuba vai vencendo em Jaú. 15 de Jaú por 3 a 1. Mesmo placar que o Palmeiras venceu o Guarani. Aliás, agora o time do 15 de Jaú está se reforçando e está em busca da igualdade. Está 3 a 2. E o jogo lá do Botafogo, 6 a 3. 9 gols, Elia. 9 gols inacreditável. Esse terminou mesmo. E olha, o 15 de Jaú acaba de empatado. O 15 de Jaú 3, Aracatuba 3. 6 gols nesse jogo. De barbaridade. E o Amaral deu um estouro aqui. Devolução do goleiro. Cavaleiro. Narciso. Juninho. Veja como o Juninho se antecipa bem, como ele corre, como ele puxa. Leva o ataque brasileiro para o lado direito. Zé Maria de primeira. Zé Maria vem crescendo jogo a jogo. O Amaral partiu para a grande área. Boa bola para o Zé. Só que faltou o Zé acreditar que o Amaral ia dar um passe desse. Não é roladinho. Olha lá o sorriso do Amaral, pessoal. O técnico Zagallo avisou para o Amaral para ele ficar um bocadinho mais. Para não criar opção ofensiva para o time da Argentina. É o sinal agora do técnico da seleção brasileira. Para tomar cuidado com as costas. Galinhos cortou. Juninho completou. Amaral melhor ainda. Caio. Bem. Vira o do lado esquerdo para Roberto Carlos. É a seleção pré-olímpica do Brasil. E vai se engrenando. Vai se engrenando esse time com mais três reforços. Vai chegar aí a Atlanta. Vai dar um trabalho. Eu tenho a impressão que vai pintar ouro na medalha, hein? Flávio Conceição. E dizem que vem Aldair, Dunga e Bebeto. Mas por enquanto só especulação. Só especulação porque Rivaldo também está cotado. E André Cruz também está cotado. E vem Brasil. E vem Brasil. Zé Maria. Se quiser o Amaral. O Amaral ia embora. Diz o colombiano que não houve falta. Sai jogando a seleção da Argentina. Zero para o Brasil. Zero para a Argentina. Delgado. E agora vai complicar a Amaral. Se ele tiver chance para armar. Narciso na bola. Perfeito. Grande Narciso. Agora é a nossa vez, hein? Amaral. Beto. Isso. Beto levou. Eu acho que ele levou uma cotovelada. Isso sim, viu? Delgado. Não está impedido, não. Dominou o pintor. Gol! 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 da Argentina. Cláudio Lopes. Houve indecisão da zaga brasileira que queria o impedimento. Ficou aquela história. Está, não está, está, não está, não estava. E aí o homem é bom, Cláudio Lopes. Grande gol da Argentina. Na marca dos 17 do primeiro tempo. Um para a Argentina. Cláudio Lopes. Zero para o Brasil, Pascual. Por falta de aviso, não foi. O técnico da seleção brasileira cansou de falar que o Lopes caía nas costas dos laterais. E o Tostão estava falando que entre o lateral e o zagueiro a bola era metida e teria problemas na seleção brasileira. Narciso falhou. Carlinhos não conseguiu tomar a bola. E o Lopes apegou para o fundo no gol brasileiro. 1 a 0 para a Argentina. Aqui no último jogo do pré-olímpico. E a nova saída brasileira. Vamos ver como é que se comporta o time brasileiro, hein? Estava indo bem. Olha o Amaral. Quando partiu para o campo de ataque, dividiu para o zagueiro. Chegou ali atrás. Cortou o Hotchen. 18 minutos, 32 segundos. 1 a 0, Argentina. Todo grande time tem que se restabelecer emocionalmente. Vamos ver o comportamento do time brasileiro. Carlinhos. Vai chegar Juninho. Daí Carlinhos. Toca a bola na quarta zaga com Narciso. Outra vez Carlinhos. Beto. Amaral. Toca de primeira. Sai bem o time do Brasil. Chega Juninho. Boa bola metida para o sábio lá dentro da grande área. Roberto Carlos está ali na ajuda. Isso, Beto de frente. De primeira situação é bom. Olha o tiro do Caio que pega muito embaixo. Mas perde a oportunidade. Mas chega o Brasil, Pascual. Bom, a jogada era o Flávio Conceição, que abandonou a sua posição defensiva e armou para o Caio. É que a bola ficou um pouco alta para o arremate. Ele pegou mal na bola. Botou pela linha de fundo. O técnico da seleção brasileira, Zagalo, agora fica sentado. Não fala nada com a seleção do Brasil. Quem reage é a torcida, Luciano. Cada capítulo é uma decisão. Vem aí, ô campeão, a novela do jogo da vida. Ourocaro. Sua identidade internacional. Esse toque de cabeça, o Amaral tentou corrigir. Caio. Passa pela bola o Juninho. Aperta a marcação, a seleção no Brasil, no círculo central, Morales. Vai para a bola, Flávio Conceição. E agora, evidentemente, é toda aquela fita do jogador da Argentina. E esse, Ortega. Ele é o seguinte, tocou nele, ele rola. Ele devia ser o campeão mundial do rola-rola. Nunca vi coisa igual. Até um juiz meteu um cartão para cima dele. Houve a falta, não há dúvida nenhuma. Toma, houve a falta. Agora, ele é de uma máscara bárbara. Olha lá, não tem nada. Vai levantar, quer ver? Olha lá. Está legal, hein, Luciano. Agora, o árbitro tomou a pressão dos jogadores da Argentina. A Argentina, principalmente o Morales, chegou intimando o árbitro. E aí valeu a personalidade do Ruiz, que parou, encarou os três. O Rothen, que está ali falando até agora. Aliás, o Rothen é daqueles que dá cotovelada sem bola. Ele já acertou o Juninho sem bola, viu, Luciano? Olha a cobrança que ele falta aí para a seleção da Argentina. Vai Delgado. O Dida não quer barreira. 1 a 0, Argentina. Gol marcado por Cláudio Lopes. Veja como é que está esperto aqui no canto do vidro. O jogador Ortega. Olha a sobra. Fala foi tocada pela linha de fundo. Escanteio para a seleção da Argentina. E lá vai Ortega de um lado para o outro. Vai cobrar o escanteio. É a transmissão? É da Band. É da Band. Você está aqui conosco. As Olimpíadas estão chegando e você vai ter a maior cobertura direto de Atlanta. 24 horas. Canal aberto para você. E aí você vai ver a diferença com os esportes. Os especialistas em todas as modalidades. Mostrando para você todos os jogos do Brasil. E olha que a delegação no Brasil esse ano vai com todo mundo, hein? 1 a 0, Argentina. Vai dar falta do Narciso. Foi pintado pelo Bacidas. Mas a bola acabou ficando à frente. E o corpo do Narciso barrou o jogador da Argentina. 22 desse primeiro tempo. Agora sim precisa caprichar na barreira aí, Odida. Vai lá, Sorin. São três da barreira brasileira. Carlinhos vai marcar. Tem dois jogadores da Argentina aqui, hein? E só um marcador. Exatamente aí, velho. É o número dois, Rothen. E o número cinco, Almeida. Olha o Passarela. Há um duelo bonito fora do campo entre Passarela, Zagalo, Delgado. E a observação de Tostão. Vocês viram o gol da Argentina. O perigo é a jogada lançada em profundidade para os dois atacantes. Que são muito rápidos. Eu preferia que a seleção jogasse um pouco diferente do que está fazendo. O Roberto Carlos e Zé Maria estão muito atrás e ficando em linha com os zagueiros. E assim saiu o gol da Argentina. Eu preferia que o Flávio Conceição viesse mais para trás e sobrasse um zagueiro. E com isso, Roberto Carlos e Zé Maria pudessem atacar mais. Forte do Carlinhos colocando pela linha de lado a reversa lateral para a seleção da Argentina. E o Delgado meteu uma quinta ali em cima do Roberto Carlos. Um belo duelo. E o Roberto foi em cima dele agora. Foi lá pedir desculpas. Cobrança de falta para a seleção da Argentina que se mantém no campo de ataque. Do mesmo jeito que deram chega para lá no Sábio. Roberto Carlos falou, você está correndo muito, amigo. Delgado que é ídolo aqui na Argentina. Vamos ver a cobrança. Segundo pau. Isso, Carlinhos tirou bem. A bola sai apenas em arremesso lateral. Amanhã tem União e São Paulo para você. Campeonato Paulista. Está aí, você pode ligar. Da Brasil, empate. O Argentina custa três reais. Um carro zero quilômetro para você. Deligue quantas vezes você quiser. Por enquanto está dando zero, novecentos, onze, zero, zero, quinze. Seria para o Sorim. Sobra do Almeida. Vai para a bola aberta. Foi empurrado o jogador brasileiro. O braço de Roberto Carlos já está valendo. Daí a repetição para você, Zé Maria. Amaral toma a frente e ganha a jogada para o time brasileiro. Bom lance, bom lance. Juninho agora, Juninho. Vamos caprichar no passe. Quase, porque o Sábio fechava pela meia-direita, o Caio pela meia-esquerda. Carlinhos. Zé Maria com tranquilidade. Ninguém dá marcação, hein? Vinte e cinco minutos. Um a zero, Argentina. Caio. Tem que virar. Narciso. Está aí para o Roberto Carlos. Sábio pela meia. Juninho. Sábio. Veja que no pivô tem o Flávio Conceição. Zé Maria pelo lado direito. É só apertar a marcação ali, mas o Flávio. Amaral falta em cima do Amaral. Falta cometida pelo jogador Almeida. Brasil vai atrás do empate, hein? Luciano. O Almeida está jogando meia-boca, viu? Porque o Almeida tem uma contusão no joelho direito. E até o preparador físico da seleção brasileira, o Carlos Prima, estava preocupado que não apareceu ninguém para o exame de doping hoje. Todos os jogos tiveram o exame de doping. Hoje não tem ninguém, viu, Luciano? Olha a cobrança de falta para a seleção brasileira. Zé Maria 1 a 0 para a Argentina. Está ali o Carlinhos dentro da grande área, o capitão brasileiro. Já autorizado pelo árbitro Oscar Ruiz. Você veja que o Carlinhos foge de um lado, foge do outro. Zé Maria cruzou. E o Zé sabe colocar essa bola lá, hein? Juninho. Que passe para o Roberto. Que passe para o Roberto. Tiro de meta para a seleção da Argentina, mas a bola do Juninho foi perfeita. Cada capítulo é uma decisão. Vem aí, ô campeão, a novela do Jogo da Vida. Gilete Sensor Excel. A diferença você sente na pele. Cláudio Conceição. Bola mal virada de presente para a seleção da Argentina. O Zé Maria aplaudiu. Diga, Cristão. O Flávio Conceição está marcando o Ortega, que é o jogador número 10 de ligação entre o meio de campo e o ataque. Então, aquilo que eu já falei, que eu acho importante, eu acho que o Flávio Conceição tinha que ficar mais atrás. O Amaral marcar o Ortega. O Amaral fixar como volante. E com isso, evitar as jogadas de profundidade do lançamento, que é a única jogada perigosa da Argentina. Então, nós temos de acertar ali a defesa, para tentar ir ao ataque com Juninho, em velocidade, nas costas do volante, que joga com a camisa de cima. 28 minutos, primeiro tempo, cobrança aí da Argentina perigosa, hein? Olha a sobra. Pá! Está levando enorme perigo o Ortega. Morales foi quem bateu, né? Foi Morales. Pegou para a perda à direita. Que não é boa, mesmo assim, levou susto para a seleção brasileira. Luciano, três jogadores dessa seleção do Brasil destacaram muito. Zé Maria, Amaral e Flávio Conceição. E já existem clubes do exterior interessados nesses jogadores. Para o Zé Maria, o Sevilha, da Espanha, tem uma proposta. E para Amaral e Flávio Conceição, quem estará no Brasil no próximo dia 12, será Alásio da Itália. Cinco milhões de dólares o preço do passe de cada um dos dois jogadores do Palmeiras. E para Zé Maria, segundo o que se comenta, três milhões de dólares o preço do passe. Vinte e nove minutos, primeiro tempo, estádio mundialista Mar del Plata. Um a zero, Argentina. De graça essa bola, Amaral, de graça. Zé Maria. Partiu tem dois. Sentiu um pouco a perna, lateral esquerdo. Até os 25 iniciais, onze minutos e três, pois não. Terminou lá no Parque São Jorge, Corinthians quatro, Novo Horizonte no zero. Se reabilita o time do Corinthians depois da derrota para o Palmeiras. No próximo domingo tem Corinthians e São Paulo em Ribeirão Preto. Você vai acompanhar aqui na Band, às dezoito horas, o tempo completo. Ah, essa bola aí é perigosa, hein? Dida. É do Dida essa bola. Narciso. Flávio. Carlinhos. Um a zero, Argentina. Do lado esquerdo. Você vê que o Sábio vem com ela. Beto. Zé Maria Amaral. Valeu a vontade, Amaral. Como sempre, o jogador que corre o campo todo, para ele não tem bola perdida, não. Já entramos nos últimos quinze minutos. Roberto Carlos. Esse é o Beto, daí, Juninho. Amaral. Vamos ver se está certo com o lançamento pelo alto, mas o Cavaleiro estava bem colocado. Dê uma ligada agora, você pode ganhar um carro zero quilômetro. Zero novecentos onze zero zero treze, se você acha que o Brasil reage, vira. O empate onze zero quatorze, a Argentina vai dando quinze onze zero zero quinze. Custo de três reais. O setor está muito concentrado nisso. De graça, a bola brasileira, Juninho. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Pegou mal. Ele tentou exatamente soltar a bola na área onde estavam Caio e Sábio. Neste sábado, direto de Aracatuba, Aracatuba, Sociedade Esportiva Palmeiras, para você. Campeonato Paulista. Sexta-feira é dia de liga. O voleibol na tela da Band. Amanhã, União em São Paulo. Sábado, Palmeiras. Domingo, show do esporte, com muito espetáculo para você. Zé. Juninho, vira o jogo, Juninho. Se der, né? Deu. Olha o Caio. O Caio só põe a mão no rosto. Hoje ele não está numa fase boa, não. Dois chutes. E a bola mais ou menos perto ali de balcão. É aquilo que o pessoal chama de jogador educado, que só pede desculpas, né, Luciano? Mas já já, ele pega uma, hein? O Brasil está melhorando a cada instante. Juninho, chapelou. Foi empurrado pelo jogador da Argentina. Fazer isso aqui, na Argentina, é de uma irreverência total, hein? Em cima do Almeida. Logo após o Jornal da Noite. Está aí o time do Brasil, Juninho. Beto. Flávio Conceição. Não brinca aí, Flávio. Se perder essa bola aí, vai ter uma confusão generalizada. Beto. Partiu Beto. Outra dois jogadores da Argentina. Isso, isso. Aperta que a gente espalma essa bola, mas a bola ficou com o Sorin. Narciso. Sábio. Roberto Carlos passou sem bola. Sábio virou. Isso, grande finta, Sábio. Roberto Carlos. Cruzamento perigoso. Vem o goleiro Cavaleiro. A tentativa é tomar a bola da Argentina. E lá vem o homem. Claudio Lopes. Sempre entre os dois zagueiros brasileiros. Ele é um estrago ali. Já fez um. Um para a Argentina, zero para o Brasil. E que velocidade, Luciano. Ele saiu muito depois do Narciso. E chegou junto com o jogador brasileiro que teve que esticar a perna para ceder o escanteio. É um arranque espantoso que tem esse jogador número nove da Argentina. Vamos ver a cobrança para Delgado. Não, Delgado está dentro da grande área. Placar de um a zero para a Argentina. Não, Delgado mesmo. Bateu já fora, hein? A bola fez tanta curva. Tiro de meta para a seleção brasileira. Cada capítulo é uma decisão. Vem aí, ô campeão, a novela do jogo da vida. It's action. It's olímpicas. Trinta e cinco minutos desse primeiro. Um a zero, Argentina. A bola é brasileira. Vai, Juninho. Passe certo os 82% do Brasil. 72% da Argentina, hein? Está faltando um pouquinho mais de finalização do time do Brasil. Aliás, o que aconteceu muito durante esse pré-olímpico. Carlinhos. Narciso. Caio, Beto, foi derrubado o jogador brasileiro pela meia-direita. Vamos ver a cobrança aí rapidinha do Flávio Conceição. Brasil se mantém no campo de ataque. Três finalizações do Brasil, cinco da Argentina. Está valendo. Vai cobrar falta com calma também, né? Quer dizer, tem que ser rápido, mas não pode ser assim. E olha o time da Argentina aí. E de novo nas costas, ele, Delgado. Ah, mas quis inventar. Reposição da seleção da Argentina com Ortega. Caio pegou. Olha lá, agora. Catãozinho também para o Caio. Agora ele levanta. Agora ele viu que está tudo bem. Ele levanta. É o mais fiteiro jogador da Argentina dos últimos tempos, hein? Ariel Ortega, 21 anos, jogador do River Plate aqui da Argentina. Ele gosta de uma firula, hein, Luciano? Adora, adora. A falta existiu, realmente. Mas se toda vez que ele cai, a interpretação fosse verdadeira do que ele está sentindo, tinha que ter uma maca do lado do campo, toda vez. Vamos ver Amaral, vamos ver Amaral. Chegou ali Sávio. Caio. Sorim. Cláudio Conceição. Deu um chamado abacaxi ali para o Carlinhos. Bola brasileira. Cada capítulo é uma decisão. Vem aí, ô campeão, a novela do jogo da vida. Iogurte e Blizz. Fique de Blizz com a vida. Mas é do Brasil, quer dizer, a jogada foi bonita de efeito. Mas aí o Amaral ficou entre dois e ele vai para tirar. Tirou, foi na bola, tá certo Amaral. Zé Maria. Diga, Tostão. O problema continua nos lançamentos ali e os dois zagueiros em linha. As melhores jogadas do Brasil são com o Roberto Carlos quando ele avança. Então a gente tem que usar mais o Roberto Carlos. Trazer o Flávio Conceição para trás e jogar com o Roberto Carlos e às vezes com o Zé Maria. E o Juninho procurar sair fora da marcação no meio, procurar cair mais para as laterais. Olha lá o Roberto Carlos. Sávio. Juninho de primeira, Beto, isso na velocidade. Bateu para o gol, a direita. Bom tiro do Beto, quase pega o Cavaleiro assistindo o jogo, hein. O pessoal da seleção brincava muito com o Beto, Luciano, porque segundo ele mesmo ele marca um gol por ano. E quando joga contra o Fluminense. Esse ano ele já fez dois. Um contra o Fluminense pelo Botafogo e outro com a camisa da seleção brasileira contra o Uruguai. Levantou o Cavaleiro. Primeiro tempo vai passando rapidamente. Jogo muito corrido e Mar del Flá está bonito, hein. Está certo que estamos perdendo de 1 a 0, mas o jogo está bonito. Sorim. Isso, Sorim. O Brasil se acertar algumas coisinhas que o Tostão está falando há muito tempo. Segundo tempo dá para virar o jogo, por que não? Carlinhos. Zé Maria. O próprio time da Argentina fez o gol. Parece que não acreditou que está ganhando de 1 a 0. Zé Maria. Carlinhos. Sempre na conexão com o quarto zagueiro Narciso. Veja a proximidade do Roberto Carlos. Isso, Carlinhos. A bola passou debaixo do pé do Carlinhos. Juninho. Beto. Vamos, Beto. Vamos, Beto. Olha a vitalidade que ele tem. Boa bola para o Caio. Caio acerta uma, Caio. E agora, amigo, aqui atrás, Deogado. Eles vêm na bola. Foi bem, foi bem. Deu a falta. Deu a falta, mas quando eles pegam aberto, no mano a mano, é um deus do Zacuda. Cláudio Lopes, Ortega, Deogado. Nove faltas cometidas pela seleção brasileira, sete cometidas pela Argentina. São dois ataques velocíssimos, tanto na Argentina quanto no Brasil. Eu não sei se tem time europeu na Olimpíada ou time africano, né, que é a grande surpresa, principalmente nas idades mais baixas, que tenham essa qualidade técnica dos jogadores de frente, hein. Olha a Argentina. Vida. Toque para trás. Olha a bomba para fora quando os argentinos reclamavam um penal, hein. A bola bateu na mão do Narciso, hein. Vamos ver o lance aqui. É, deu a impressão que bateu na cabeça e na mão, né. Mas aí é aquele detalhe, sem a menor intenção, sem a menor intenção. Mais um sufoco na área do Brasil. Bola alta no Brasil é pedir para a gente ter adrenalina. Por isso é que o Aldair é o nome certo para jogar na zaga brasileira e cresce a cotação também do André Cruz. Juninho. Beto tomou. Beto tomou. Deu falta do jogador Beto em cima do Baceda. Ainda há tempo para você ligar. Muito tempo. Brasil e Argentina. O automóvel zero quilômetro para você. Bom, né. 0,911, 0,013. E mais um cartão amarelo ali. Agora para o Roberto Carlos. 0,911, 0,014. Empate 0,15 para a Argentina. R$ 3,00 o custo da ligação. Solteio é logo após a partida. É o Ortega, né. O Brasil faz uma partida apenas regular. Jogo muito equilibrado. O Brasil teve duas chances. A Argentina além do gol teve uma. E o Amaral para mim é o destaque do time brasileiro. Olha a cobrança de falta. Flávio Conceição. Deu falta do Ortega em cima do Flávio Conceição. Vai terminar. 1 a 0, Argentina. Ah, prestação, Amaral. Zé Maria. Amaral. Bom lance, hein. Zé Maria. Os argentinos estão marcando como nunca marcaram, hein. Nesse torneio para o Olimpí. 3 contra 1. Às vezes. Caio. Passa errado do Caio. Pode ser que o Jabelli seja uma grande opção para o segundo tempo, hein. Lopes. E Delgado bateu para fora. Bolance da Argentina, Passal. E agora o Narciso chama a atenção do Amaral que estava muito na frente. E faltou fôlego, faltou gás para fazer a cobertura. Por isso a liberdade para o jogador argentino fazer a conclusão. 44 minutos. Vai terminar o primeiro tempo aqui no estádio mundialista Mar del Plata. Final do torneio para o Olimpí, os dois países classificados. Mas no jogo, 1, Argentina, 0, Brasil. Zé. E o time da Argentina também está dividindo todas no meio do campo. Não alivia mesmo. Está valendo, sabe? Está valendo. Flávio. Do lado da cá para o Zé Maria. Flávio parece que tomou hoje um... Uma sustância. Como diz meu amigo Chico Malzoni. Deve estar com umas 180 calorias em cada perto. Que é o lançamento do Flávio, amigo. Luciano. As opções de banco do Brasil hoje. Dan Lake é goleiro. Gelson para o miúlo de zaga. Marcelinho Paulista, jogador de meio campo defensivo. André, que é lateral esquerdo, mas pode jogar no meio campo. E Jameli, o único atacante no banco. 45 terminou. Termina o primeiro tempo no estádio mundialista. Grande jogo. Não, ele deu uma falta. Todo mundo aplaudiu, levantou, mas não houve nada disso, não. Eu achei que ele tinha terminado. E olha só. Antes que tivesse, hein. Claudio Lopes. Boa bola para Delgado. Bateu. Iba! Salva a pátria brasileira, mas já estava a posição irregular do Delgado. Agora temos que agradecer a bandeira, porque ele não estava impedido não, hein, seu Luciano. É, pessoal, mas a câmera daqui provocava, viu, pessoal? É, está assim, Luciano. Você vê. Porque a hora que eu vi o menino, ele tinha condições, Luciano. Você vê como o olho eletrônico, ele é mais rápido que o nosso, né? Desce. Acabou agora, seu Luciano? Acabou, acabou, acabou. Aquilo foi um ensaio para terminar o primeiro tempo. Desculpa, importante, hoje no jogo, é a colocação de Flávio Conceição. Hoje, Flávio Conceição precisava jogar de zagueiro, porque a Argentina tem dois atacantes velozes. O Flávio Conceição joga mais na frente e os zagueiros em linha ficam fáceis para a Argentina. Olha o Brasil chegando, Roberto Carlos cruzando o bandeira, já marcava a posição irregular do lateral esquerdo brasileiro. Tiro de meta para a seleção da Argentina, alteração nenhuma, né, pessoal? Nem no Brasil e nem na Argentina, os mesmos times. Mas o árbitro, Oscar Ruiz, fez questão de chamar o auxiliar técnico, o Gallego, da seleção da Argentina, para dizer a ele que é para o médico da Argentina ficar sentado e não passeando em campo, transmitindo instruções para os jogadores. Um abraço, TV Porto Alegre. Band, outro, Tarobá. A nossa querida Tarobá, TV Tribuna, Recife, Brasília, Belo Horizonte, Goiânia, que está conosco. A nossa TV Clube de Ribeirão estará, nesse final de semana, com Corinthians e São Paulo. E a Band Campinas, né? A nossa Band Campineira. Evolução para o time do Brasil. Virou flat, Amaral. Quarta zaga, Narciso. Juninho. Tentava sair da marcação de dois argentinos, recebeu a falta. Rapidamente vai cobrar o lateral esquerdo brasileiro, Roberto Carlos. Estamos com um minuto e dez segundos. O Beto errou e acabou acertando, né? Zé Maria. Muita festa em Mar del Plata. Juninho. Um a zero, Argentina, placado o primeiro. Flávio. Zé Maria. Marcador do Zé, o Sorim. Beto. Veja a sobra aqui do Roberto Carlos. Flávio Conceição. A Argentina se coloca classicamente na defesa e não quer nem saber. Está um a zero para eles. Para que se arriscar, né? Agora, quando sai, sai com habilidade e velocidade. Narciso. Bola da Argentina. Lembrando que a Olimpíada começa dia 19 de julho em Atlanta, mas a sede do futebol é fora de Atlanta. Tanto a sede masculina quanto a feminina. O Brasil vai com os dois selecionados. Uma vitória do futebol feminino. Extraordinária a vitória. Beto. Roberto. Vamos, Juninho. Ih, ele passou por três argentinos. Saiu lá de trás o Rochen. Delgado. Amaral ficou. Vem Morales. O ato colombiano apita tão em cima que o jogador, quando ouve o apito, já ouve o apito mesmo, né? Dá nem para reclamar. Toma um susto, né, Luciano? Toma. Claro que quando o árbitro está em cima dele, não tem nem jeito de reclamar. Não tem tempo de reagir, né? Três minutos do segundo tempo, logo após o futebol, o Jornal da Noite. Jornal da Noite com o nosso Sérgio Rondino. Um dos raros pontipretanos, né? Olha a Argentina. Juninho. Bem, Juninho. Só que ele dá um... Percebi a chegada ali do passo. Só tem brasileiro. Narciso. E você já ligou para ganhar um carro? Não é fácil, hein? Flávio Conceição. Zé Maria, bem, Zé Maria. Vamos chegar, vamos chegar, vamos caprichar um pouquinho que a gente empata esse jogo. Sávio. Beto. Saiu Caio. Roberto Carlos. Está bem plantada a seleção da Argentina. Agora o Ortega lá. E ele rola. Ô, Ortega. 0,911, 0,013. 0,911, 0,014. E o 15 da Argentina custa 3 reais. Mas qual se o senhor dizem que o Ortega já tinha tomado um amarelo, viu? Olha o Ortega. Hum, Flávio Conceição. Ortega. Agora joga, né? Ele pode fazer todas as firulas aplaudido de pé a Ortega. Olha o Flávio. Não achou a chamada bola. Roberto Carlos. Bela antecipação do lateral direito, Lombardi. Caio no campo de ataque, mas a bola sai em arremesso lateral para a seleção da Argentina. Palavra de Tostão. O jogador Ortega e os dois jogadores de frente, Lopes e Delgado, são muito bons jogadores. E outra observação que eu acho importante é a posição do Sábio. O Sábio está aceitando a marcação do Lombardi, que cola nele e o Sábio só fica ali do lado esquerdo. Então ele está sendo inutilizado. Ele tem que ir para o outro lado. Procurar jogados do lado direito, para o meio da área e não só fixos do lado esquerdo. E você lê a coluna do Armando Nogueira? É, o Armando Nogueira escreve para quase todos os jornais brasileiros. Armando que está acompanhando direto do Rio. 1 a 0 Argentina. Flávio. A bola colocada pela linha de lado, remesso lateral para a seleção brasileira. Que retorna amanhã em voo especial às 13 horas. Chegando por volta de 15. Para o Porto Internacional de Guarulhos. Depois o resto da delegação vai para o Rio. Narciso. Caio. Mas tomou na bola, hein? Delgado. Beto. Eu vejo que é uma escola argentina e uma escola brasileira, né? Quando um está com a bola, o outro para atirar um sufoco danado e vice-versa. Outro dado importante desse pré-olímpico é que houve muito menos faltas que normalmente temos no futebol. No prato brasileiro, ano passado, teve 48 faltas por jogo, em média. E no pré-olímpico, só 32 faltas. Por você, Luciano. Olha a Argentina. Bola colocada fora, tiro de meta para a seleção brasileira. Cada capítulo é uma decisão. Vem aí, ô campeão. A novela do jogo da vida. Nes café, os melhores grãos, o melhor sabor. Por que não agora? Está bem, o lateral esquerdo, com o pé direito, chutando. Bola brasileira. Juninho. Flávio Conceição. Roberto Carlos. Coloca em jogo ali o quarto zagueiro, Narciso. Sábio, essa velocidade, é essa velocidade. Juninho. Esse último passe aqui não está saindo. Se sair, vai ficar na cara do gol, como ficou o jogador da Argentina, o Claudio Lopes. Essa bola, por exemplo, se passa entre os zagueiros, o Sábio é com ela dominada, a frente é o Cavaleiro. Amaral. Sorim. Esse é o gato que está sem bola, fechando aqui no miolo. É que ninguém percebeu. Lá vem a fera. Na bola. Pegou a falta por trás. O Amaral. E o pessoal da Argentina, até contradizendo todas as normas da FIFA, estão cercando o árbitro. E segundo a FIFA, quando isso acontece, quem reclama deve tomar o cartão amarelo. O Amaral também tem que tomar, porque deu a entrada por trás. Cartão amarelo para o Amaral, jogador brasileiro. Completando aquilo que eu tinha dito sobre o número de faltas, quer dizer, no pré-olímpico houve muito menos faltas e muito mais gols. A média de 3,9 gols por partida, quanto a média de 3 do campeonato brasileiro do ano passado. Isso mostra, menos faltas, mais gols. E isso que precisa mudar nas regras do futebol. Tentar uma maneira de diminuir o número de faltas. Delgado vai cobrar a falta, o Dida preocupado, 4 na barreira. Tem muitos zagueiros na grande área, hein? Bateu direto. Que é isso, na trave, o Dida foi da golpe de vista. Foi falta agora, não vale mais nada. Eu queria ver de novo lá, acho que o Dida parece que foi crente que a bola ia para fora. De repente ela se chocou na trave, olha lá. Que barbaridade, amigo. Olha lá. Tem umas coisas que ninguém explica, hein? Acho que nem o próprio Dida. Roberto. Talvez o vento possa explicar, né, Luciano? Ah, mas... Aqui tudo é o vento, né? Carlinhos. Flávio Conceição. Toma mais o meio de campo, a seleção da Argentina. Ortega. Roberto Carlos tomou do Ortega. Beto. Agora esse time da Argentina está correndo uma barbaridade, hein? Houve a indecisão ali do Roberto, a bola é de graça na seleção da Argentina. Luciano. Enquanto todos os jogadores da Argentina do banco de reservas estão se aquecendo, os do Brasil estão sentados ao lado do técnico Zagalo. Bom domínio. Ortega. Olha o lançamento na cara do gol, Delgado. O Dida no gol. Gol! Da Argentina! E o Dida levou quase que duas horas para sair do gol. E o gol saiu. Acho que foi até direto, hein? Vamos ver se houve o toque ou não do Delgado. Dois para a Argentina, zero para o Brasil. Os dois, eu lanço de novo. Está aí a festa do torcedor da Argentina. Lançamento longo. O Dida ficou preso debaixo da trade. E eles não passam o replay. Mas a impressão que se tem que a bola entrou até direto. Quer ver? Lançamento do Ortega. Olha lá. Olha lá, olha o Dida. Não, tocou sim. Tocou Delgado. O gol foi do Delgado entre as pernas do Dida. Está aí a marcação do segundo gol da Argentina. Dois a zero, Argentina. Esse foi o oitavo gol do Marcelo Delgado. Vinte e dois anos. Jogador que vive uma polêmica. O passe dele está preso ao Cruz Azul do México. Mas ele joga no futebol argentino no Racing. Está tudo confuso. O time argentino quer pagar o preço do passe. E o Cruz Azul não quer receber mais. E ele vai voltando depois da contusão. Luciano, um detalhezinho. Os dois zagueiros do Brasil vinham gritando. Sai, Dida. Sai, Dida. Até ele perceber o Delgado fez o gol. Devia ser o contrário, né? Devia ser. É minha. É minha. Né? Olha o Brasil aí, Beto. Dois a zero. E a bola da Argentina. Tostão analisa. Aconteceu o que estava sendo previsto. Que é o lançamento. Dois zagueiros em linha. Jogador argentino muito mais veloz. Recebeu livre. E o Dida, como você disse. Se o Gerson estivesse aqui, ia dizer que ele demorou 500 anos para sair do gol. Reposição para a seleção da Argentina, 2 a 0 aqui no estádio mundialista em Mar del Plata. E a festa da Argentina. Eles não ganham da gente há muito tempo. Último jogo que foi lá no estádio Monumental de Núñez. O Brasil empatou com a seleção principal, 1 a 1. 1 a 0, gol do Donizete, Luciano. Aliás, 1 a 0, gol do Donizete. Perdão. 1 a 0. Ganhamos o jogo. Foi o dia que fizeram com a passarela e ia embora, né? Foi o dia que o time da Argentina jogou muito mal. O Brasil fez 1 a 0, gol do Donizete. O Juninho fez uma jogada maravilhosa. Aos 45, quase fez 2 a 0. Narciso. 2 a 0 para a seleção da Argentina. Flávio. Amaral. A marcação é feita aqui de uma forma corretíssima. Não há espaço para o jogador brasileiro. Juninho. Olha lá, são 3. Tem um jogador da Argentina que ficou sem chuteira, hein? Almeida está sem chuteira, do pé esquerdo. Pé esquerdo. Vem o Brasil, Zé Maria, lá pela direita. Evita a saída. Sentou o chapéu em cima do Zé. Bola colocada pela linha de lado, arremesso para a seleção brasileira. O interessante é que a chuteira está aqui na meia-direita. Aqui, ó. E o Almeida está lá na área. Ele caiu agora para dar aquele Migueles. É que está sentindo uma contusão, coisa e tal, viu, Luciano? Agora, esse negócio da Argentina fazer essa pirula com a bola, não está acabando bem. O Zé Maria deu uma entrada agora no jogador da Argentina, sem bola, fora do campo. Foi um negócio sério, hein? Deu sim. Repetição é clara. Ele foi por uma tesoura no tornozelo do jogador da Argentina. Esse é o Almeida que está sem a chuteira, mas o que está caído, já estava caído, já não está mais. É que você nunca sabe como o jogador da Argentina sente ou não sente. Porque ele, a primeira ordem dele é cair. Morales foi que foi atingido. É, o Morales. Mas o Brasil, do meio de campo, para frente, não está bem. Caio mal, o Sago também aceitando a marcação. O Beto não está bem. Só o Juninho que tenta as jogadas, procura movimentar. Mas está muito marcado. Gostou, Flávio Conceição. Cartão amarelo para Sorim, que fez cera, Luciano. É. Roberto. E a defesa brasileira está aberta. Tem mais um passezinho certo aí. Ih, ah, ah, sim não, Ortega, olha só. Cortou Carlinhos. Sai Juninho. O jogo está perigoso para o Brasil, hein. Vem, Amaral. Juninho. Porque está desarrumado. O tipo está nervoso, pode tomar uma goleada aqui da Argentina hoje. Ortega. No mano a mano. Claudio Lopes, que finta bonito, invadiu na boca do gol. Quase mais um, quase mais um. Eles estão deitando e rolando. Claudio Lopes, Ortega, Delgado, Morales. Eles estão aprontando horrores ali. Escanteio, hein. Interessante, Luciano, que você está sentindo que o time está nervoso e o Zagalo não sai do banco. Ele não fala nada. Talvez ele esteja mais do que nós todos, né. Olha a cobrança para a seleção da Argentina. Placalha de 2 a 0 para a Argentina. De ida, meu Deus do céu. Só pode chamar três, né. Só três com mais de 23 anos. Só três, Luciano. Pensar bem, hein. Todo grande time começa com um grande goleiro, hein. De longe. Devolução pro Dida. Cada capítulo é uma decisão. Vem aí, ô campeão, a novela do jogo da vida. Guaraná, Antártica. Este é o sabor. Dezenove minutos. 2 a 0, Argentina. Carlinhos. Juninho. Ó o Delgado, ó o Delgado. Nossa Senhora, pegaram. Essa pegou mesmo, hein. O Amaral já tem cartão amarelo. Flávio Conceição também, por sinal. Roberto Carlos, Amaral, Flávio Conceição e Caio são jogadores brasileiros com cartão amarelo. Sorim da Argentina também tem. Morale. De graça pro Caio. Lançamento pro Sábio. Vamos lá, Sábio. Tomando a mano, tentou sair, foi derrubado, hein. Foi, foi. Não quer que marque nada o Paz, mas houve a falta que favorece a seleção do Brasil. Bom, se o Brasil fizer um golzinho nesses próximos 5, 10 minutos aí, pode pleitear alguma coisa, né. Vamos ver a cobrança de falta pra seleção brasileira, tá ali, Cavaleiro. Estão atirando... Vamos lembrar que a seleção da Argentina. A galera atira tudo no Juninho, Luchânia. Três jogadores da barreira, quem vai pra cobrança é o próprio. Bateu mal. Luciano. Zagallo chama Marcelinho Paulista e está conversando com o 16 no banco de reservas. Flávio. Tem dois, hein. Lançamento do Amaral pro Zé Maria, penetrou bem. Vai na lira e fundo, pra trás. Ganhou escanteio. Bom lance da seleção brasileira. Vai entrar o Marcelinho, hein. Vai sair Amaral, número 8 na seleção brasileira. Amaral sai 8, entra Marcelinho, 16 na seleção do Brasil. Saiu o jogador Amaral. Zagallo vai cumprimentar Amaral. Saiu, ó. Muito carinho com o Amaral. Foi muito importante. Na classificação para os Jogos Olímpicos de Atlanta. Olha a cobrança do escanteio, Marcelinho dentro da grande área. 2 a 0, Argentina. Eu não esperava a saída do Amaral. Eu acho que o Marcelinho Paulista, talvez o Zagallo vai querer que ele fique mais fixo. Só se for pra segurar o marcador, porque no momento o Brasil tá precisando de chegar o ataque. Olha o Beto. Olha o Beto. Gol! Grande gol do Brasil, Pasquale. Grande gol do Brasil, Pasquale. Ninguém acreditou que ele poderia bater dali. Ver ele quer um apartamento e depois um reajuste no salário. Vamos ver o Brasil. Vamos ver o Brasil agora como se comporta. Corta Cardinhos. Beto. Estamos na metade do segundo tempo, hein? Tempo há de sobra. Roberto Carlos. Flávio Conceição. Caio. 2 a 0, Argentina. 2 a 0, Argentina. 1 a 0, Brasil. Marcelinho. Parece que o Marcelinho entrou fora do jogo, hein? Sávio. Foi derrubado, falta marcada pelo colombiano. Estão querendo o cartão ali pro Delgado. Marcelinho. Vamos ver o Juninho. A habilidade do jogador sempre acaba prevalecendo, né? Que bomba do Beto. Chega bem, Zé Maria. Vem o Brasil e ir pela meia-direita. Beto. Cruzamento. Olha o gol brasileiro. Opa, pênalti. Eu achei que foi o pênalti. Foi seguro o brasileiro na boca do gol. Gol! Gol do Brasil! Sávio, Sávio, Sávio. Impacta para o Brasil. No cruzamento de Roberto Carlos. Já tinha havido um problema dentro da grande área. E na sobra, Sávio empatou. 2 para o Brasil, 2 para a Argentina. Em menos de 2 minutos, empatamos em Mar del Plata. Opa, páscoa. Primeiro, Lombardi agarrou o jogador brasileiro. Caio dentro da grande área. O árbitro não deu pênalti. Felicidade no Brasil. Sobrou no pé do Sávio. Ele botou para o fundo. 2 a 2. A torcida argentina não acredita. Sávio marca o seu décimo nono gol com a camisa da seleção brasileira. O quinto nesse pré-olímpico, Luciano. Vamos ver a Argentina agora o jogo. É sensacional aqui no estádio modalista. Vamos tirar, vamos tirar dali. Esse que é o problema, Beto. Vai tocando a bola seleção no Brasil. Juninho tentou sair jogando 2 para o Brasil, 2 para a Argentina. E você saiu da onde você estava assistindo o jogo por qualquer motivo. Voltou em 2 minutos. Beto acertou um torpedo fora da grande área. Depois Sávio empatou para o Brasil. Delgado. Olha a sobra, olha a sobra. Dida! Oh, Didão. Agora sim, Dida. Esse é o goleiro que precisamos, Pascoal. Não é aquele que fica preso lá, não, Pascoal. Um metro e noventa e cinco, ele tem que sair na bola. Foi o que fez o Dida. Espalmou o Argentina, pressiona e a galera pede crespo. Olha a cobrança do escanteio para a Argentina aqui no Brasil. O arremesso lateral é da seleção da Argentina que fica ali perto da grande área. 2 a 2 aqui em Mar del Plata. Vamos ver o Delgado. Na bola, hein? Tem que sair do sufoco um pouquinho. Nós estamos muito lá atrás. Veja que chega a Argentina. Agora sim, vamos acalmar. Isso, vamos acalmar. Estamos 3 contra 3, hein? Se abrir do lado é cá para o Caio que invade. Olha o Caio. Bola colocada pela linha de lado. Agora é o contrário, porque o Brasil no contra-ataque mata eles também, hein? É aquela história. São dois grandes ataques desse pré-olímpico aqui na Argentina. Cada capítulo é uma decisão. Então vem aí o campeão, a novela do jogo da vida. Ouro Cardo, sua identidade internacional. Roberto Cardo acaba dando o bicho pela linha de lado. A opinião de Tostão nesse jogo extraordinário, Tostão. Brasil é Brasil. Quer dizer, na hora que a Argentina ameaçava o terceiro gol, o Brasil mal. O Brasil chega lá e faz dois gols. Quer dizer, não foi pela entrada do Marcelinho e Paulista que melhorou. Foi coincidentemente, naquele momento, o Marcelinho inclusive nem tinha tocado na bola. E o Brasil fez um gol, num chute belíssimo do Beto. O Beto deve estar aprendendo a fazer gol com o Tullio, que agora ele começou a fazer gols. E isso é muito bom, mostra a evolução desse jogador. Tombardi. Passa. Aperta a marcação, ali Caio. Tudo igual aqui em Marcel Plata. 29 minutos, faltando 16. Ortega. Chega Lombardi. Dá pra grandear, é só isso, só deixar. Bola fora. Tiro de meta, alteração no time da Argentina, Pascoal. Vai sair o número 7, Delgado, que na verdade está jogando no sacrifício. Dá pra perceber que ele está imancando, né Luciano? Entra a 20, Hernan Crespo. Jogador do River Plate, marcou 5 gols nesse pré-olímpico. É um jogador rápido, que cabecega muito bem. Vai devolver vida pra seleção brasileira. Amanhã tem União e São Paulo, Campeonato Paulista, Sábado, Arasatuma, Palmeiras. Domingo Clássico, Corinthians e São Paulo. Beto. O Beto Carlos já deu um pico lá pro lado esquerdo. São dois brasileiros, olha o Cavaleiro. E agora? Dá pra ligar, dizendo que é empate, amigo. Ó, não perca a chance não, hein? 0,911, 0,014. Você acha que o Brasil ainda vira 0,013? Eu acho que o 0,015 dá pra desprezar um pouquinho. Você não acha, não? Três reais o custo da ligação. O arremesso lateral vai pra seleção da Argentina. O time da Argentina tá com pressa, hein? Vai sair o número oito do Bacedas. Vai sair o Bacedas, oito. Para a entrada do dezesseis, Gonçalves. Gonçalves, Cristian Gonçalves, número dezesseis. Entrando no time da Argentina. O jogador que trabalha do meio para a frente. Roberto Carlos cortou. O arremesso lateral da seleção da Argentina. Dois para a Argentina, dois para o Brasil. Ortega. Tirou. Agora sim. Lá em cima o vento empurra. Gonzalves. Zé Maria cortou. Estamos jogando água lá no Zé Maria, hein? Nossa, como jogam água lá. É, eles querem pênalti. Tá bom. Pênalti houve no lance do gol do Brasil. Lá pegaram o Caio, amarraram o Caio. E o Juiz não deu. E no fim, saiu o gol do Sábio. Chega a Argentina. Vamos tirar essa bola daí. Roberto Carlos. Bem, Roberto Carlos. Dá a velocidade, dá a velocidade. Sábio. E atentar ali o jogador Juninho. Você vê que a Argentina está em cima do Brasil. Entre a zaga. Essa é nossa, essa é nossa. Correu muito crespo, mas a bola é brasileira. Tiro de neta para o Brasil. Cada capítulo é uma decisão. Vem aí, ô campeão, a novela do jogo da vida. Gilete Sensor Excel. A diferença você sente na pele. Na marca dos 32 minutos do segundo tempo. Devolução do Dida. Dois para o Brasil. Dois para a Argentina. O Brasil também está toda aqui atrás. Não fica ninguém nem no círculo central. Esse é o primeiro homem de combate do Brasil, o Juninho. Hot Chain. E o Zé deu um bico. Jogadores do Brasil estão conscientes. Passe certos. 81% do Brasil. 69% da Argentina. Aí o Zagallo na sua 98ª partida à frente da seleção. Com um recorde, nunca perdeu uma partida para um país latino-americano. A gente tem. Vamos ver o cruzamento lá para a grande área. Dida saiu. Pegou. Que beleza, Dida. Ô, Dida. A gente torce por você, Dida. Quando a gente desabafa, a gente desabafa porque a gente também no fundo torce. Quer queiram, quer não queiram Seleção brasileira não há como transmitir Como um Lorde britânico Não dá Lombardi E bem que nem os Lordes mais tão calmos Vamos ver a Argentina chegando aí O arremesso lateral para a seleção da Argentina Perto da linha de fundo Cartão amarelo para quem, hein? Pro Beto Pro Beto Não por essa entrada Mas por outra entrada Em cima do jogador argentino Fora do lance, Luciano Um leão, Roberto, hein? Roberto, Roberto Canteio, agora é a hora, hein? Cada um marcando um Vai todo mundo para frente Vai o Rocha em número dois Volta o Lombardi aqui para ficar no círculo central Vou dizer uma coisa O Sábio está livre Dá um bico para frente aí Ortega Tira 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 Bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol Vai entrar Não entra! O Brasil vai chegar, vai internizar com esses três na frente E Pasquale Agora a bola passou o primeiro pelo zagueiro da Argentina E a conclusão do Caio só não foi melhor porque ele ficou muito em cima da bola Ele teve que ajeitar demais o corpo para bater Juninho bate escanteio 35 minutos, 35 minutos do segundo tempo, Roberto Carlos Tem condição legal aqui o Juninho, está certo Roberto Vira o jogo, Roberto Só tem argentino aqui Boa bola para o Juninho, hein? Não acompanhou, não acompanhou o Morales, vai para a grande área para trás É que chegou rachando e a bola estava mais para o zagueiro Ortega Carlinhos Flávio, isso Do lado é lá Zé Maria 2 a 2, hein? Dá para o Zé, dá para o Zé Nossa, que jogada boa do Juninho Vai para a grande área, bateu para o gol, pegou o larvão Pega, Cavaleiro Isso, Juninho Só que os argentinos já dão um bico para frente Marcelinho Foi para fora, revesso lateral Cada capítulo é uma decisão Vem aí, ô campeão, a novela do jogo da vida It's action, it's olímpicas Beto Chega a Argentina Beto Seu Gonzale É do Dida, isso Diga, Tostão Agora a Argentina vai toda para frente Mas está deixando grandes espaços na sua defesa É o momento de Juninho, sabe? Dois jogadores velozes E no contra-ataque a gente pode chegar ao terceiro gol perfeitamente Daqui a pouco no Brasil, Jameli, 19 Zé Vai repor a bola em jogo, 11 minutos e 45 Não brinca aí não, hein? Roberto Carlos Toca um pouquinho mais para frente, Roberto Um pouquinho Sabe o Tavalio, o Roberto não viu Balanço e feito pelo Rothen Almeida Sorim Vamos entrando na faixa crítica do jogo, hein? 37 minutos, faltam 8 2 para o Brasil 2 para a Argentina Travou, pegou na bola O Brasil já está mais recomposto Com moral Falta dura Sem bola Está expulso o 16 da Argentina Gonzalez Ele foi O cara deu Ele foi agora Desqualificante Quando o Flávio dividiu na bola com ele Ele esperou a dividida E depois acertou o jogador brasileiro Naquela manha do Argentina Não, porque eu posso bater em todo mundo Está expulso o 16 Gonzalez E é bom avisar os jogadores brasileiros Quer ver? É, não era esse não, assim Que agora Apesar do colombiano ser um homem bem intencionado Ele é E é bom juiz Mas a primeira dividida mais dura Vai um no Brasil também, hein? Você pode se lembrar, Luciano Que ele também foi expulso Naquele Brasil e Argentina Que o Arilson foi expulso Está lembrado? No final do ano passado Vitória brasileira por 1 a 0 Ele também foi expulso naquele jogo Por uma jogada semelhante Saiu o Jameli Saiu o sábio Autor do gol de empate do Brasil Argentina com 10, hein? Beto Lançamento do Beto é bom Olha o Caio à frente da zaga Vamos ver Vai para a grande área Bola fora Tira de meta para a seleção E o Caio sai reclamando Dele mesmo Sai reclamando dele mesmo Ele não ouve nada, hein? Arma-se Argentina Bola colocada para fora Arremesso lateral Os argentinos não se conformam Com esse empate, hein? Depois dos 2 a 0 estabelecido É pior que derrota, hein? Caiu o Rojão agora Atrás do gol da Argentina Foi um negócio impressionante, hein? Luciano Francisco Forrojão Olha lá, falta em cima do Roberto Carlos O time da Argentina está completamente nervoso Flávio 2 a 2 Marcelinho Narciso Contativa lá com o Caio Esse é par A Argentina diminui um pouco o ritmo Porque está com 10 também, né? Lombardi Olha lá Sempre tem um sobrando Caio Mete lá na frente, Caio Seria para o Juninho Morales Olha lá Quer ver que vai colocar para fora Ih, rapaz O Rojão foi para cima do Roberto Carlos Mas o Rojão fez a mesma coisa no primeiro tempo Chutou a bola contra as costas do Sávio Você se lembra bem daquele lance, né Luciano? 19 faltas cometidas pelo Brasil 20 cometidas pela seleção da Argentina Vamos ver a cobrança de falta O colombiano está esperado ali Não sei não, hein? Ele disse para o Roberto Carlos Que a próxima ele vai O Dino está dizendo É um só Aliás, não é nenhum Falou Sai, sai Olha a cobrança Ih, agora esse canteio Agora é a hora do sufoco Vamos nos preparar Vamos marcar todo mundo ali, hein? Todo mundo marcando Até você que está em casa Ajuda a marcar ali Porque a situação agora é de perigo Para a Carve 2 a 2 Dida Isso, Dida Com essa altura, Dida Tem que pegar todas essas Cada capítulo é uma decisão Vem aí, ô campeão A novela do jogo da vida 42 minutos, hein? Pois segura o Caio Vai mudar a Argentina Se Oscar Luiz Se ele não se perder na Colômbia Vai ser um dos maiores juízes da América do Sul, hein? Garoto Sai quem, Morales, hein? Morales, 11 Entra o 18 Verón Brujita Verón Filho daquele Verón Que era chamado de Bruja Esse é o Brujita É o Verón La Bruja La Bruja Esse é o Brujita É o pequenininho É o filho dele E o bate-boca continua ainda Adivinha quem está falando ali? Não é o Ortega Ele valoriza Tem passando 2 a 2 Roberto Carlos Fala que ele é louco Sobrou, Roberto Ó a falta que o Roberto cobrou Ele dá uma bomba lá pro Caio Vai terminar, hein? 43 Tostão Vamos lá, Tostão O Brasil empatou esse jogo Com um pouco de sorte E com muita bravura Porque perdendo de 2 a 0 Aqui dentro da Argentina Com essa torcida toda De empatar o jogo É uma façanha muito grande Vamos ver se a gente consegue Manter esse resultado Eu preferia que tivesse saído Não o Sábio E sim o Caio Porque o jogo É pra Com espaços grandes No ataque do Brasil Era momento De um jogador veloz Como o Sábio É bom lembrar Que o Sábio O Sábio tinha uma contusão Na coxa, né Luciano? E ele não treinou normalmente E ele estava sentindo dores Antes da partida Mas evidentemente Fez um teste E foi aprovado E agora Tem chumbo do grosso Lá, o Ortega Vai botar a bola da grandeira Vamos tirar Vamos tirar essa bola daí Dida E olha que o ato Não deu nada, hein? Ô, deu Olha o número 20 aí, ó Dizendo que tomou A cotovelada No meio da boca O Beto Na passagem Parece que acertou assim O Crespo levou a pior agora, hein? O Crespo não é um jogador maldoso não Viu, Luciano? Mas ele acabou levando a pior Naquela de dentro da área Todo mundo é contra todo mundo, né? No próximo sábado Aracatuba Sociedade Esportiva Palmeiras O grande líder Esse ataque incrível do Palmeiras Dentro do Bande Esport Nós estaremos em Aracatuba Vendo o time de Vanderlei do Chemburgo Luciano Fala, meu filho O presidente da CBF, Ricardo Teixeira Está ao lado dos jogadores No banco de reservas Ele passou aqui Confirmou que o avião saia há uma hora A bola saiu Está feliz demais Também não é para menos, né? 2 a 0, 2 a 2 É uma vitória do Brasil, hein? Isso é uma vitória do Brasil, hein? Com o empate O Brasil termina em primeiro lugar Esse pré-olímpico E até providenciaram um troféu Para o primeiro colocado Imaginando até que a Argentina Fosse ficar com o primeiro lugar, viu, Luciano? Luciano Lançamento feito pelo Dida E o grande destaque do jogo Foi Juninho Do time do Brasil Jogou muito no segundo tempo 45 e 50, 46 Tem que tirar, Roberto Isso daí Porque a bola ia para esse canteio Bola colocada pela linha de fundo O Caio está dizendo que terminou Todos os jogadores vão ali para cima do Juiz Olha o cruzamento da grande área Tocou no Roberto Carlos 2 para o Brasil 2 para a Argentina O empate dá o título do campeonato pré-olímpico O Brasil mantém a invencibilidade É um gostinho, hein? Cá para nós Vamos torcer para esse fimzinho de jogo Vamos fechar a questão, vamos? Olha o Ortega Não houve nada Isso, seu juiz O Ortega fez tanto Fez tanto Tanto Que às vezes acontece, né? Olha a Argentina Chegou aqui para Roberto Carlos Dá um bico para fora Tempo já está ultrapassado O Zagallo Que é o final do jogo 2 a 2 dramático É dramático, sim Porque dá o título para o Brasil Esse empate Depois de 2 a 0 para a Argentina Chega rasgando aí, meu filho Tira, 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 tira Marcelinho Isso Toca para frente, Marcelinho O arreverso lateral para a seleção da Argentina O colombiano está gostando do jogo Em 47 minutos Terminou O Brasil é campeão do Pré-Olimpico Não só estamos na Olimpíada Como viramos um resultado altamente adverso Perante mais de 31 mil pessoas Aqui em Marta do Plata O Brasil com garra Com força Com técnica Empata com a Argentina E é campeão do Pré-Olimpico, pessoal Faz a festa seleção brasileira Os jogadores ficam abraçados Se cumprimentam É a alegria do Brasil Que chega em primeiro lugar Até alguns argentinos Tentaram empanar o brilho Tentando brigar com os jogadores brasileiros Caso de Verón Que parte para cima E é retirado pelo auxiliar técnico De Daniel Passarela Os jogadores brasileiros Estão comemorando na grande área, Luciano Tentando brigar com os jogadores Tentando brigar com os jogadores Tentando brigar com os jogadores Obrigado.